Eu botei salgadinha antes de comer isso só. Não gosto não. Esse aí come o peixe, porque aqui não tem massa pra ele. Acho que come o peixe. Aí não tem peixe. Mas não tem aí, mas... Mas ele também tem o peixe. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Tá fumado. Olha, poxa, não dá adianta dar pra ele. Eita pra essa mão, né? Você tá lavando os dentes? Pera aí, eu vou pegar. Oi, gente. Oi, gente. Sabe pelas rugas dela que parecem a minha? É. É o barulho. A mordida dele dói? Ah, não dói não, porque não tem dente, né? Ele tem só assim, rezinho. Ó a patinha dele. Oi. Aqui. O que será que ele vai fazer? Ninguém vai ser! Aqui... A gente tá vendo que esse aqui é o barulho. O que será que ele vai fazer? O que será que ele consegue? O que será que ele consegue? Onde ele consegue isso, ó? Isso não é gostoso? Ele consegue Isso aqui daqui que é gostoso Não, ele não gosta não Ele gosta de capim Ele não gosta dele